O teu exército está em desordem. Volta para nós, general. Leva-nos à vitória. Tu não existes. Estás apenas na minha mente. Volta às tuas raízes. Volta a ser quem és, espartano. Só te queremos levar para a tua casa. A minha casa é em Esparta! Irmã, mostra-lhe como Esparta trata um traidor! Para de lutar! Vem para a casa, Lamparteiros. O medo será restaurado. Faremos as coisas à minha maneira. Sai da frente! Eu não acho tudo como é que isto se faz! Vem para a casa, Lamparteiros. Vem para a casa. Vemapa! Vem para a casa, Lamparteiros. Em graça a escuta. Vem para a casa. Não, 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 não. Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaah! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Ah! Ah! Ha! Ah! 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 Uh! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Orcus É com isto que te alias, Espartano? Desta vez Vais falhar O que é que tu fizeste? És patástico e fraco! Encontre-nos! Jamais alcançarás a lanterna, Espartano! Jamais alcançarás os olhos agora que as minhas mães sabem que os buscas! Este poder ajudou-me a escapar a Hecatonquirus E o que será feito de ti? Se fracassares o meu destino está certamente selado Alecto destruiu o único caminho que poderia levar-te à lanterna! Antes que eu te pudesse dizer como chegar lá, mas... Agora precisas de encontrar um novo caminho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Y Transcrição e Legendas por Quintena Coelho